Deus é tão grande Ele conhece você intimamente Sabe o que você pensa e o que vai fazer Ele é o amigo mais certo Paz, oração e união está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312 Nosso pastor e presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos E à frente deste lindo trabalho está o nosso irmão Paulo Tadeu Vargas Hoje, segunda-feira, estamos aqui em mais um dia Hoje com um tema muito especial e um convidado muito especial Que eu particularmente gosto muito quando ele está aqui conosco Paz do Senhor, pastor Carlos Alberto Paz do Senhor, irmã Tainé E a todos que estão videologados Espero que esse programa sirva de bênção para todos Tenho certeza que esse programa vai fazer algo aí na sua vida Ele vai mudar a sua maneira de ver algumas coisas, algumas situações Nós conversamos a respeito desse programa lá no Congresso Geral Infantil, né, pastor? Foi, né? Sim, parece que foi naquela data ali que nós falamos em fazer esse programa que estamos fazendo hoje Exatamente, com o tema fermento Fermento, o influenciador Olha só, que tema, que tema diferente, né? Quem escuta fala, mas como assim? Fermento, o influenciador Então eu já quero te convidar a compartilhar este link Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, lista de transmissão Coloca no status Muito importante você compartilhar Certamente este é um tema que vai falar com você Vai falar com quem ouve essa programação E você que está ouvindo, que não está vendo ao vivo Está vendo uma... Está vendo ele novamente Ou não está... Ou está vendo pela primeira vez Mas não está mais ao vivo Pode compartilhar aí também Pode compartilhar E já está aqui conosco o pastor Irmã Duda Rodrigues O irmão presbítero Cláudio Lá de... Ele é o líder do Ombro Amigo Ressourando Vidas Lá em São Leopoldo A irmã Rosângela Rodrigues Ela diz assim Deus abençoe o pastor Carlos Alberto Sabe a irmã Rosângela, né? Sim, a Rosângela, claro Conheço ele há muitos anos E para a minha vida e para a vida do meu esposo Ele tem sido uma bênção Um grande exemplo de servo de Deus Seus estudos são mil, eu acho que é isso Mil A irmã Camila Leonel Lá de Jaguaré, Espírito Santo Bah, irmã Camila Eu esqueci de ti de novo Me perdoa Eu fiquei de ver ali uma situação e esqueci Me perdoa Também aqui Irmão Luiz Javier Ó o Javier, você está ouvindo a programação Glória a Jesus Glória a Deus Irmãs Edi Soares Lá de São João Batista Irmão Fábio Alessandro, meu esposo Está trabalhando lá e ouvindo a programação Glória a Jesus Irmã Júlia ali de Cachoeirinha Conhece a irmã Júlia? Justo? Sim, a Júlia Glória a Deus Também a irmã Cleonice Ramos de Grava Está aí Glórias a Deus Aqui a irmã Edi Soares Diz pastor Carlos Foi nosso pastor por muito tempo Lá de São João Batista Santa Catarina Eu fui pastor deles Em torno dos 4, 5 anos Onde o senhor vai O senhor fica um bom tempo, né pastor? É, eu tenho já muitos anos trabalhando E não querem me liberar, né? É ali em Cachoeirinha, em janeiro Agora vai fazer 7 anos que eu estou ali Faz 7 anos que eu vim para a sede então, pastor? Mais ou menos Logo que eu cheguei, né? Tu saísse dali, né? É Vai fazer 7 anos em janeiro Não saí porque eu quis sair, na verdade Foi uma direção de Deus, né pastor? Não foi porque o senhor foi para lá, né? Não Às vezes eu brinco, né? Eu digo, é porque quando o pastor chegou eu fui embora Exatamente, foi assim que aconteceu, né? Exatamente Glórias a Deus Aqui a irmã Duda lembrando Deixe o seu like Glórias a Deus O que o senhor acha? A gente já começa o assunto Ou vamos esperar entrar mais umas pessoas? Tem 11 pessoas agora Vamos esperar entrar mais alguns aí É? Então tá Vamos aí ouvir um pedacinho de um louvor Uma valquíria Um pedacinho de um louvor E daí a gente já retorna Vamos Vamos rodar a chamadinha Da Heróis da Fé Que nós vamos ter aí no sábado e no domingo Já estava esquecendo Está lá na pasta da Heróis da Fé A chamadinha da Heróis da Fé Esse sábado e domingo 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé O Ombro Amigo vai estar ali com a tenda Vendendo as ervas ali do Ombro Amigo Com novidades Ervas saborizadas Ervas saborizadas Você pode pegar ali então A sua erva Comprar a sua erva Se você quiser levar para revender também Pode pegar ali conosco Enfim Esteja ali conosco também E vamos assistir aí então a chamadinha E ouvir um pedacinho de um louvor E a gente já retorna Atenção para este anúncio E vem aí 26ª Conferência Internacional De Missões Heróis da Fé Dias 26 e 27 de novembro No Vale da Oração Na cidade de Viamão Mais informações 051-3227-7996 Organize a sua caravana E venha participar Junto conosco Planos frustrados Dias nublados Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas Que tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo Ao barquinho E assim Me guiará Ao lugar seguro Pra onde Acalmaria 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 Tenho a promessa De quem De quem não erra Que do outro lado Sim Eu chegarei Você crê Nesta tarde Não estou sozinho Tenho comigo Tenho comigo A quem nada Lhe resiste Pois ele é rei Sim O dono deste mar Jesus Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando No meio dessa luta Ele te ensina Te ensinando A depender Te ensinando A confiar E até A perceber Quando é hora De parar Não Parar De avançar Mas parar Pra lhe escutar E entender Que lá de cima Tua rota Ele vê E altera O caminho Ele dá rumo Ao teu barquinho Glórias a Deus Saiu fazendo assim Like Deixa o like É isso Glória a Deus Vamos então Neste momento Iniciar o nosso assunto Nosso tema Pastor Como assim Fermento O influenciador Como assim É No capítulo 13 Vamos ver aqui Deixa eu achar Na bíblia O capítulo 13 Especialmente O versículo 21 Jesus disse assim O 20 e o 21 E disse outra vez Aqui compararei o reino de Deus É semelhante ao fermento Que é uma mulher tomando-o Escondeu em três medidas de farinha Até que tudo levedou Então Jesus trazia esse tipo de ensinamento Fazendo alguns comparativos Para que as pessoas entendessem melhor A sua mensagem Era típico dos judeus ensinarem dessa forma E aqui Especificamente nesse versículo Ele faz essa comparação Do reino de Deus Com esse processo De De uma massa Se transformar em fermento Para depois então Influenciar a mesma massa De onde ela saiu De uma maneira geral Na bíblia O fermento Ele não tem Um significado muito bom Sempre Jesus Veio condenar O fermento dos fariseus O fermento dos hipócritas Que eram ensinamentos Que eram posturas Mas especificamente Nesse versículo Ele traz a questão Vamos dizer então De um fermento bom E é isso que nós temos Que nos deter Não só na vida prática Mas analisando A igreja De uma forma coletiva E também individual Ser Um fermento bom Como ser um fermento bom Pastor? Bom Nota-se que Naquela época Se fazia o fermento Da seguinte forma Se amassava a massa Enfim Aquele procedimento inicial Normal Se tirava Um pouco Da massa E se colocava A parte Para então Sofrer o processo Que se chama De levedura Que é Sofrer um processo Específico Uma fermentação Natural É uma fermentação Ou levedura E retornar Para a massa Então Na vida prática Nós temos Que nós somos Tirados De uma massa Geral E sofrer Esse processo O que seria Esse processo Processo De nós sermos Transformados Em alguma coisa Que possa Influenciar A outra Jesus Especificamente Ele disse assim Olha Vocês Vão Vão Ide Fazer discípulos Ensinando-os A guardar Tudo Aquilo que eu ensinei E tal Para posteriormente Ensinar a outros E era isso Que os discípulos Fizeram Então ali está O processo Da levedura De ser transformado Em uma massa comum Ser transformado Em uma massa Diferenciada A pessoa Poder olhar E dizer Aquele Ele é um Cérebro de Deus E gerar Algo Naquela Outra Pessoa Que gere O desejo Dessa Pessoa Ser igual Fazer parte Do mesmo Corpo Na realidade O processo Se dá Da seguinte Forma O camarada Sai de uma massa Ou vamos chamar Essa massa De um grupo É um grupo Sai de um grupo É separado Por Deus Sofre Então Esse processo Processo Para ser Transformado Em fermento E posteriormente Ele é enviado Para a massa De novo Não necessariamente Que a massa Vá até ele É ele Que vai até a massa Ele é colocado Na massa Novamente Para influenciar No nosso caso A gente trabalha Com dependentes químicos Sim A gente pega ele Da rua Tira ele Da rua Leva ele Para o centro De recuperação Lá ele vai ter Todo esse processo De mudança De vida Depois ele Quando ele Fechou o tempo Da casa Deus falou Com a liderança Deus falou Com ele Ele vai voltar Para o meio Novamente Para o meio De onde ele estava Para fazer as mesmas Coisas que ele fazia Antes Não Sim 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 Mas tudo vai De como ele Vai sofrer o processo Para se transformar No fermento Que tipo De fermento Ele vai ser Transformado Porque Você é uma dona De casa Tu sabe Se botar um fermento Ruim Vai dar problema Então ele tem que ser Bem transformado Quando nós analisamos Capítulo 6 Ali Do livro de Romanos Nós vemos Esse processo No capítulo 6 Do livro de Romanos Quando fala que Nós morremos em Cristo Morremos com Cristo Fomos ressuscitados Com Cristo E agora vivemos No poder Da ressurreição Por quê? Porque lá no capítulo 2 De Efésios Está escrito Que na igreja Está o poder E o poder Que está na igreja É o poder Que ressuscitou Jesus Transformou todo Jesus Jesus morto Num corpo vivo Então Esse poder Da ressurreição É que os Transformados Devem ter Para então Com este poder Da ressurreição É influenciar Aqueles que estão mortos Com esse poder Mortos No sentido de mortos Mortos no pecado No pecado Nos delitos Nos conceitos Enfim Quanta gente Está morta espiritualmente E se não vier O fermento Para Vamos dizer Já levedado Vamos chamar A levedura De transformação Já transformado Para influenciar ele Ele vai continuar Sendo uma massa morta Agora Deixa eu fazer Aqui um desafio Com quem está Ouvindo a programação Eu já vou Lhe perguntar Vai desafiando Quem está ouvindo A programação Aqui agora Coloca aí no chat Como alcançar Como alcançar Uma transformação De uma forma boa Como ser transformado Em um bom fermento Coloca aí no chat O que você pensa Sobre isso Aqui Serve-se Correias Não sei qual é o nome Da pessoa Coloca aí o seu nome Por favor Ele Se eu morri Nasci de novo Isso mesmo Então você aí Que está ouvindo a programação Entrou aqui no chat Irmão Paulo Tadeu Glória a Deus Nosso coordenador Ele coloca O nosso lema É restaurando vidas Glória a Jesus Irmão Genésio Teodoro Irmão Jorge Farias Irmão Marta Vargas Também aqui conosco Irmão Fernanda Almeida Ela disse que é de Panambi E disse que o senhor Foi o primeiro pastor dela É? Aham Guardo seus ensinamentos Até hoje A Fernanda Almeida A irmã Roberta Belos Também aqui da sede Irmão Edson Lá de Cachoeirinha Edson Luiz Uma benção de Deus Irmã Joneise Do Canto Também conosco Irmã Caula Pilger Aqui conosco A irmã Ana Júlia Irmã Jovita Querida Amada irmã Jovita Lá de Viamão Irmã Camila Leonel Irmão Elson Lá de Portão Irmã Elisabeth Casarim Lá de Cachoeirinha Irmão Rogério Moraes Ele diz aleluia Glória a Deus Por a transformação Em Cristo Jesus Ele é lá de Chapada Irmã Carolina Severo Respondeu A irmã Carolina Respondeu Ela disse Ouvindo e praticando A palavra de Deus Também Certo Irmão Roberto Lopes Lá de Araranguá Você que está ouvindo Só a irmã Carolina Vai responder Só ali o da Servitec Correios Vai responder Respondam O que Como ser transformado Como ser um fermento bom Como ser um fermento bom Como é que funciona Essa transformação O que você acha O que fazer Para ter essa transformação A Duda colocou aqui Praticando a palavra Se santificando E obedecendo Sim Mas o processo Se dá da seguinte forma Aí já é o processo pronto Aí a aplicação prática Já do processo Realizado Mas o processo Se dá Primeiro Em morrer Teve que abrir mão É Teve que sair daqui Ali Agora por exemplo O ouvinte que está Que está ali ouvindo O videologado É assim que vocês usam o termo O videologado O videologado Como é que ele vai saber Se ele Se o processo já ocorreu Na vida dele É simples É uma coisa bem simples Você deve pensar Se tu reage Exatamente Como Cristo reagiria Se fosse tu Tem até um livro Em seus passos O que faria Jesus É simples Você quer ver uma coisa Está escrito Em Efésios Capítulo 13 Versículo 21 Que devemos dar glória A ele na igreja Está escrito Tá E será que Quando nós estamos Na igreja Nós conseguimos ficar 20 minutos Sem dizer glória a Deus Será que ele faria isso Se ele estivesse na igreja Bom Se você consegue Ficar 20 minutos Sem dar uma glória a Deus O processo não está pronto ainda Tem problema Tu dobra o joelho E tu já diz glória a Deus No livro de Hebreus Capítulo 2 Versículo 12 Se busca Uma profecia antiga Que diz assim Cantar-te-ei louvores Exaltarei o teu nome No meio da congregação Ou seja Se eu estou reagindo Conforme Cristo reagiria Se ele estivesse aqui Na nossa igreja Na tua igreja Igrejão ou igrejinha Se tu reage Que nem ele está reagindo Que nem ele reagiria O processo está pronto Se não Você ainda está em processo Olha só O Júnior de Cachoeirinha Esse serve Tec Corrêas Ele botou Abrir seu coração Para a morada do Espírito E ser transformado Pela glória de Deus Lembrando que glória É o que ele é O que ele tem E o que ele faz Então tem que deixar ele fazer Mudar No processo de levedura Vem aquelas Aquela ali que transforma É uma espécie De um bolorzinho Que transforma aquela massa Muda todo Todo o aspecto da massa E leveda ela Afermenta ela Então tem que deixar Jesus mudar É por isso que hoje Nós estamos no Brasil Com milhões de crentes Só dentro do Brasil Milhões de crentes Mas quem realmente Foi transformado Quem realmente Está guardando A palavra Aqui A irmã Camila Leonel disse O pastor Humberto Falou que tem um segredo Em levantar as mãos Em adoração a Deus Que ele não sabe explicar É verdade Quando a gente Levanta as mãos É uma coisa tremenda Você está ali adorando A Deus Sim Você está te rendendo Quando é um assalto O que você faz? Se rende Levanta as mãos Levanta as mãos Claro Esquece tudo lá fora Deixa tudo lá fora Toda adoração Esses dias Estava conversando Com o pastor Lissidoni Nosso companheiro Que é o superintendente Da juventude Toda adoração É de música E traz a ideia De fazer vênia De prestar uma reverência E um reconhecimento Que aquele A qual tu está Prestando essa reverência Ele é superior a ti Então quando a gente Louva a Deus Que é uma porta Para a adoração É o início da adoração É o louvor Então quando a gente Pratica isso É claro que a gente Começa a sentir Sentir coisas E não tem como Explicar mesmo Quem explica A presença de Deus Ninguém Não tem como É aquela coisa Vem ver Tu tem que experimentar Glória a Deus Então eu recomendo Que o videologado Leia o capítulo 6 O capítulo 6 De Romanos Fala essas coisas Que eu estou conversando Aqui Que fala Que o pecado Não deve reinar Na pessoa Versículo 12 Diz O pecado Não reine Seus corpos mortais Para que ele Os torne obedientes A seus desejos Não deve existir Isso aí Então você deve A partir daquilo ali Vai Vai transformando A pessoa Vai saindo do pecado Vai entrando A santidade Versículo 14 Pois o pecado Não terá autoridade Sobre vocês Pois vocês Não jazem Sobre o legalismo Mas estão Debaixo da graça Desse modo A que conclusão Chegamos Vamos pecar Porque não Jazemos Sobre o legalismo Mas debaixo da graça Deus Deus o permita Vocês Não sabem Que se Apresentarem a si mesmo Como escravos Obedientes a alguém Então tornam-se escravos Daquele a quem obedece Que é do pecado Que conduz A morte Que é da obediência Que conduz A justificação Pela graça De Deus Vocês que eram Escravos do pecado Obedeceram de coração Ao padrão Do ensino Que lhes foi Transmitido Então através De um padrão Bom De ensino Direcionado Por Deus Você vai Sendo transformado 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 E o 18 Diz assim Libertados Do pecado Fostes feitos Servos da justiça Servos da justiça Que coisa tremenda A palavra de Deus É A minha tradução É um pouquinho diferente Porque é uma bíblia hebraica Então por isso Que tem algumas Algumas palavras Um pouco As bíblias do pastor São acima da média Eu tenho várias bíblias Casualmente hoje Peguei a bíblia Essa hebraica Qual é a tradução Pastor Pode ler 18 18 Aqui Está escrito E depois de terem sido Libertados Do pecado Tornaram-se Escravos da justiça Escravos da justiça Um escravo não Ele não escolhe O que faz Escravo é escravo Alguém totalmente Subjugado Entregue Comprado Tem um dono Não tem escolha Ser escravo É o nosso desejo Enquanto vivemos aqui Ser servo Aqui o pastor Entrou aqui no chat A irmã Andressa Dos anjos A irmã Luciana Orestes Irmão Orlando Medeiros Que é líder do Ombro Amigo Ali da área Berceba Irmã Naro Ortiz Lá em casa Aqui Irmão Paulo Jair Pastor Paulo Jair Encarregado da congregação Na área norte Ele diz Deixar ele Te deixar Deixar ele Te deixar Fazer e reconhecê-lo Que tudo vem dele A Raíssa Marco Lá de Itacoara Também conosco Aqui irmão Juliano Pimentel Também Juliano Lá de Viamão Eu acho que é o de Viamão Juliano Pimentel É o líder dos cavalheiros Da área Cacheirinha É lá de Cacheirinha É verdade Ele diz assim Glória a Deus Pastor Carlos Alberto Também aqui conosco Irmão Fabiano Vargas Nosso líder Aqui da sede internacional Também irmão Carlos Alberto Oliveira Lá de Viamão Diz assim Paz o Senhor Jesus Cristo Meu amigo Carlos Alberto Oliveira sou eu Não, mas esse aqui é o Carlos Alberto Lá de Viamão O senhor conhece ele? Conheço Ele diz A paz do Senhor Jesus Cristo Meu amigo Pastor Carlos Alberto Dois Carlos Alberto juntos Não dá certo E de Oliveira De Oliveira ainda Porque Oliveira é tudo Gente boa Oliveira é gente boa Oliveira é verdade Carlos Alberto Foi nosso aluno Do curso de missão Ele é amigo Amigo do irmão Fábio Também Isso, Carlos Alberto Subiu um monte juntos Glórias a Deus Minha irmã Elisabete Casarinha Lá de Cachoeirinha Também né Penso que sim Irmão Isaac Irribarem Silva Irribarem É o presbítero Isaac Glória a Deus Irmão Isaac Lembrei deles Isaac Irribarem Glória a Deus Voltando aqui Pastor Perfeito Quando a gente tira Essa parte da massa Que vai virar um fermento Que vai fermentar Vamos usar fermento Como um corpo Já diferenciado Da própria massa Isso Mas assim Para ele chegar Nesse corpo Diferenciado Do resto da massa Tem toda a transformação Sim Tem esse processo E não é uma coisa Que assim Deu Está pronto Em alguns Em alguns É bem mais fácil Penso assim Para Deus Em outros É mais difícil Para Deus Porque uns Tem maior resistência A própria ação De Deus Não consegue nem ser batizado Com o Espírito Santo Por causa da mente natural E aí então Leva um pouco mais tempo Para ser transformado Eu tenho um caso Que me alegrou muito Ontem Eu tenho uma pessoa Que vai lá em Cachoeirinha Um irmão amado Lá O Rodrigo Ele já vai há três anos Lá em Cachoeirinha Vai nos cultos Sempre 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 E ontem Ele ligou para mim E disse Pastor Quero falar com o senhor Quarta-feira Eu quero reconciliação Glória a Jesus Mas são três anos Três anos ouvindo ali Três anos ouvindo Conversando comigo Enquanto que tem outros Que às vezes vão ali Visitar E Deus já se posiciona E Deus já faz a obra Quase toda Em questão de um mês Dois É o caso do irmão Júnior Esse que ligou há pouco É lá de Cachoeirinha também O irmão Júnior aceitou Jesus Lá no ponto de pregação Em questão de um mês Depois foi batizado Com o Espírito Santo Glória a Deus E é um obreiro Um obreiro nosso lá E acho que não tem Um ano de fé ainda Glória a Deus É um dos que se entregam Mais direto Quando Jesus me chamou Pastor Eu entrei na igreja O irmão estava falando Toda a minha vida Enfim Eu já falei isso várias vezes Não vou repetir Mas enfim Naquele momento Quando ele falou Foi Deus que falou comigo Deus olhou para mim Naquele momento E eu senti o impacto De Deus na minha vida Nunca mais eu retrocedi Sim Claro Não estou dizendo assim Nunca pensei em Nunca pensei em coisas ruins Nunca pensei em parar Nunca pensei em suicídio Pensei Porque a gente é ser humano A gente Também sofre Somos de carne Claro Somos de carne Então às vezes A carne da gente Infelizmente Né pastor Sim Enfim Mas Depois daquele momento Eu nunca mais saí da igreja Eu lembro Que um certo momento Da minha vida Em que eu pensei Em desistir Eu lembro Que eu vinha para a igreja E eu disse assim Deus A minha fé está Acho que está menor Do que o grão de mustarda Mas eu estou aqui Porque a tua palavra diz A fé vem do ouvir Assim em um fermento Isso na questão individual E depois então de ser fermento Ele tem o segundo ponto Que nós temos que abordar Que é ser um influenciador Ser um influenciador Ser um influenciador Agora Que meios eu tenho Para influenciar Bom Primeira coisa Que nós temos Para ser influenciador É Jesus Nós temos Jesus Nós temos que ter certeza disso Nós temos Jesus Eu Durante muitos anos Ou quase todos os anos Da minha vida Como trabalhador Eu trabalhei sempre Eu sempre fui líder De alguma coisa Né E quando eu trabalhava Às vezes eu trabalhava Com 50 60 80 homens E quando nós começávamos O trabalho Eu olhava para todos eles E eu orava a Deus E eu dizia assim Senhor Me dá um jeito De influenciar De entrar na vida E eu pedia Que Deus me desse Uma palavra Recordo-me um dia Que um rapaz Disse para mim Assim Senhor Carlos Eu quero comprar uma casa O que o senhor acha disso? E eu olhei para ele E disse Olha Eu não compro Nenhuma bala Sem falar com Jesus E virei as costas E saí E aquela palavra Entrou no coração Desse rapaz Ele ficou pensando Mas como é que pode? Meu chefe Dizendo que não compra uma bala Isso é uma bobagem Mas aquela bobagem Foi entrando na vida dele Fermentou ele E um belo dia Ele disse para mim Assim O senhor por dia Na minha casa Para me explicar Essa história aí De não comprar uma bala Eu e a minha mulher Queremos lhe ouvir E aí eu fui Na casa dele E aí eu expliquei O porquê Que eu pensava Daquela forma E eles se ajoelharam Na minha frente Aceitaram Jesus A última vez que eu vi Eles estavam crentes Ou seja Eu influenciei Ele A vida dele A família dele Através De uma palavra simples Mas foi a forma Que Deus me deu Curta E firme Então convém Que o ouvinte Queira Ser influenciador Primeiro Tenha certeza Que tenha Jesus Não tire Jesus Da sua vida Faça que nem o salmista Que disse Não alongue de mim O teu espírito Me dá o teu espírito E depois Tenha uma palavra Evangelizadora Ou pelo menos Que desperte curiosidade Para que a pessoa Venha a ter contigo E a gente vê Que essa questão De gerar curiosidade Na pessoa Como funciona Sim Outro dia A gente atendeu um ali E ele Ele começou Não foi uma curiosidade Na verdade Eu falava E ele rebati Eu falava E ele rebati Ele sabia tudo Tá na rua Morando na rua Mas ele sabia tudo Eu disse Não vou mais te falar nada Ele disse Como assim? Tu tem que querer Me ganhar pra Jesus Não Tu sabe tudo Não quero mais falar contigo Não vou mais te evangelizar Aí ele disse Não, mas tu tem que Tu tem que querer Me levar pro seu dia Não quero Agora eu não quero Foi uma estratégia E aquilo fez com que Aquilo na hora Ele Foi como se tivesse Não, peraí Deixa eu trocar de lado então Agora eu vou te ouvir Sim Então Cada pessoa Tem uma maneira De tu De tu alcançar ela Tem pessoas Que tu vai falar Que nem o senhor fez ali O senhor falou uma palavra E virou as costas Gerou aquela Aquela curiosidade Tem outras Que tu vai dizer Então tá E existe uma coisa Que nos ajuda Que nos ajuda também A ser influenciador Estamos falando sobre isso Porque hoje em dia Tem a palavra influencer Influencer As pessoas O que eles colocam ali O que eles querem Influenciar os outros E nós temos que querer Influenciar também os outros E é terrível O poder da influência Maligna e diabólica Que tem por exemplo Na televisão aberta Não, com certeza Eu recebi um vídeo Não sei se o senhor recebeu Quem quiser esse vídeo Me pede no whatsapp Que eu mando O sistema Ele explica Pastor Todo o passo a passo De como que foi feito Como o sistema Trabalha Pra manipular a mente De uma pessoa Não é uma coisa Do dia pra noite Vem anos de propagandas De televisão Filmes Novelas Por exemplo O beijo gay Sim Eu lembro Naquela época Eu não era cristã Que aquilo foi Nossa Isso na televisão Foi assim Causou um impacto Agora é uma coisa comum Normal Ninguém estranha Ninguém Exatamente Eles criaram isso Como se fosse uma coisa normal Criança assistindo isso Sim, claro Ideologia de gênero Nas escolas Se tornou normal Eles estão influenciando Pro mal Mas nós precisamos Nós que somos filhos de Deus Que temos a palavra da vida A palavra verdadeira Nós temos que influenciar Pro bem Sim Aí tem a questão Que eu queria abordar Para nós influenciar Primeiro ponto Temos que ter certeza Que temos Deus E o segundo ponto Que é interessante É ter poder de testemunho Poder de testemunho As pessoas tem que olhar Para nós E ver também Que nós temos Deus Elas tem que entender Que nós somos Pessoas diferentes Se elas Se elas entenderem Que nós somos Pessoas iguais a elas Nós não vamos influenciá-las Elas tem que entender Que nós somos Pessoas diferentes Houve um caso Ali onde eu moro Em Guaíba Eu moro A minha quadra ali Todo mundo é crente É os do lado esquerdo Do lado direito Da frente Tudo é crente ali Parece um condomínio De crente Mas não eram assim Há uns dois anos atrás Eu cheguei em casa Da igreja E estava dando uma briga De casal Meu vizinho da esquerda Não era crente Era Estava brigando Brigando Meu vizinho da direita É pastor De um outro ministério Aí eu comecei A ouvir A senhora Que estava brigando Ela disse assim Eu vou chamar O pastor Carlos E eu nunca tinha falado Com eles Os muros são muito grandes A gente não se vê Eu vou chamar O pastor Carlos E eu estava jantando Empurrei o prato E disse a minha esposa Eu vou ficar de prontidão Vamos chamar Estão gritando Vamos chamar E aí de repente Ela veio no meu portão E disse Pastor Carlos Vem aqui E eu fui correndo Já saí correndo Entrei dentro da casa dela O rapaz estava com duas facas Se cortando Se matando Meu Deus E eu Entrei Comecei a orar E repreendemos o demônio dele Aquela coisa toda Conduzimos ele para a igreja Mas naquele dia Hoje ele é crente A família toda é crente Mas naquele dia Quando nós voltamos Daquela luta espiritual O meu vizinho Que já era pastor Como eu também sou O meu vizinho Estava atrás do muro Com a camisa do Grêmio De calção E dizendo para mim Eu estava orando por ti Mas por que não chamaram ele? Porque veio nele A diferença A diferença Entre a relação a mim E a ele Então é importante Os nossos vizinhos Os nossos colegas Verem nós uma diferença Eu ia fazer um comentário Mas fazer um comentário sim Se quiserem ficar bravos Podem ficar assim Então se há vontade Mas tem uma pessoa Que é cristã Que mora Vou dizer próximo De onde eu moro Essa pessoa cristã Ela faz algumas coisas Bem horríveis E Inclusive Às vezes Três horas da manhã Estão batendo na casa dela Para vender coisas Aí pensa só A gente mora num lugar Que tem ali Mas um vendedor vendendo Não, não, não Drogado vendendo coisas roubadas Perfeito, perfeito Entendeu? A gente sabe o que é Perfeito Pessoas visitam a casa dela Quando o esposo não está em casa Entendeu? Umas situações bem chatas Assim a gente vê ali E Enfim E aí outro dia A pessoa que Que faz umas correrias ali Veio conversar com a gente Ali na vila Veio conversar com o meu esposo ali Queria entender Queria entender Como é que funcionava A nossa igreja Queria saber mais de Jesus Aí meu esposo foi lá Conversou com ele Explicou para ele E eu me meti Finge que fui Recolher roupa Ele Ah, desculpa Estou gritando Mas assim Não, capaz Mas deixa eu te falar Já fui junto Aí eu vejo uma alma A gente vai E ele ficou deslumbrado Ele disse que leva o dízimo Ah, não Ele ainda Ele está Eu vejo que assim Ele está num processo A gente está orando por ele A gente está orando pelos nossos vizinhos Eu creio que Deus vai fazer uma obra ali E Ele disse que leva o dízimo Que tem uma bíblia do lado da cama dele Que todo dia ele ora Então eu creio Eu creio É um princípio já Deu processo Exatamente Também Abriram uma igreja ali perto O pastor O pastor daquela igreja De regata Bermuda Aí abriu Esse pastor Abriu um ferro velho Ali também Na volta E o pessoal ia ali Trocar Por droga Com aquele pastor É Aí olha só Uma situação bem Bem O que aconteceu com a igreja Que ele cuidava ali Fechou Sim Não durou Não influenciou Exatamente Não durou quatro meses No quesito de influência Exatamente Então a gente vê assim Eu tenho um desejo muito grande De ter um ponto ali na minha casa Só que a gente ainda tem Aquelas lutas com os filhos Enfim Aquela função de filho adolescente As vezes o filho não está Fazendo alguma coisinha Enfim Então a gente ainda Não Ainda não é o momento Mas eu creio que vai chegar o ponto Em que Deus vai colocar um ponto ali em casa Eu creio Tenho isso no meu coração Mas na hora que Deus quiser fazer Mas quando Que nem a minha vizinha Minha vizinha faleceu Teve uma vizinha ali que faleceu E toda vez que eu passava Ela dizia assim Irmã, ora por mim Aí eu disse Eu estou orando E aí o filho dela dizia assim Ô irmão Ele vê o meu esposo e dizia assim Ô irmão Tu ora por mim, tá A gente passa As pessoas dizem assim Ô meu nome é fulano Bota meu nome lá na oração Aqueles que estão gritando Sereno Sereno Tá sereno Ô meu nome é tal Bota na oração lá As vezes eu esqueço o nome Porque a gente está caminhando As vezes atrasado E eu Tá, tá bom Aí eu chego Jesus, o Senhor lembra dele O Senhor sabe que ele é O Senhor sabe exatamente E entrega nas mãos de Deus Sim, é uma massa Que tu tem que influenciar Exatamente Aí imagina só Se eu vou dar um mau testemunho ali Não sobrevive Sim Pessoa não sobrevive Agora veja bem Ô Tainé Uma coisa que nós podemos aproveitar Também e abordar Eu tive uma experiência interessante Ali em Caxeirinha Num dos Que nós chamamos Jejum solene Questão de influência Eu estava com a igreja ali Em torno de 120 pessoas ali Orando Jejuando Né Num jejum solene E eu disse para a igreja Vamos evangelizar Era dez e meia da manhã E eles pensaram Como assim evangelizar E eu gravei um vídeo Pedi para gravar um Um vídeo Né Eu falando E eu disse assim Agora todos peguem o celular E eu disse assim Dispare mensagem Para qualquer pessoa Convidando para vir Para o culto Tal hora Mande o meu vídeo Manda E disparamos mensagem Para tudo que é lado Até para quem A gente não sabia A noite Veio vinte e poucas pessoas Visitar a igreja Ali em Caxeirinha E uma senhora que veio Aceitou Jesus Estava pregando O pastor Dorival lá Uma pessoa que veio Tinha tentado Três vezes o suicídio Então nós podemos Influenciar também Com os meios disponíveis Exatamente Você quer ver uma coisa Hoje nós usamos o celular Só para mandar mensagens Para os outros Né Eu particularmente Não aguento mais Ouvir a palavra ciente A palavra ciente Termina comigo Me destrói Né Eu já ouvi Milhares de ciente É errado Dar ciente Não, não é errado Mas tem milhares De gente Que pode receber o mensagem Eu já não gosto Daquele assim Quando a pessoa Só responde Eu mesmo Estava lá na igreja Esses dias Uma pessoa ligou Para mim E disse Boa tarde Eu disse Boa tarde Ela disse Eu sou cristã Eu quero Eu posso ler Uma palavra de Deus Para o senhor Eu disse Claro que pode Uma pessoa Me evangelizando Achei muito legal Muito interessante Usando de um meio Disponível Para evangelizar Porque Veja bem Quando Davi Foi enfrentar O gigante Golias Ele derrubou O Golias Com uma pedra Mas ele cortou A cabeça Do Golias Com a espada Do Golias Se a internet É tão má Assim Realmente Tem umas coisas Que Sem comentário Por que não Usar essa espada Para influenciar O nosso inimigo E transformá-lo Em amigo Fica essa dica Para vocês Um dia Pare toda a igreja E dá-lhe mensagem Para todo mundo Vamos fazer isso agora Pastor Pode fazer agora Olha só Vamos fazer isso agora Nós estamos aqui Com 51 pontos conectados Olha aí Se cada um Mandar uma mensagem Para alguém Para o culto de amanhã Aqui na sede Isso mesmo Olha só Cada um agora Para Vai ter que parar De assistir um minutinho A gente vai fazer Quem é bom nisso aí Vai assistindo E vai fazendo Aí Duda Vamos pegar o celular Neste momento E enviar uma mensagem Para qualquer pessoa Pastor Qualquer pessoa Qualquer pessoa Pode ser o teu Círculo de amizade Ou não Convidando Para estar amanhã Eu creio que amanhã O pastor Humberto Ele já voltou Já retornou de viagem Eu creio que amanhã Ele estará conosco Amanhã tem culto de ceia Na farrapos 312 Você vai estar entrando Numa massa agora Exato Vamos praticar isso Então neste momento Você vai enviar uma mensagem Para qualquer contato seu Convidando Ou para grupos Grupos Isso Boa Amanhã vai ter um grande culto Deus vai abençoar Deus vai usar o pregador Vai usar o cantor Vai usar o músico Vai Mas olha Vai ser uma Deus vai fazer um milagre Na tua vida Qual é o milagre Que você precisa Deus Ele tem poder Entra nessa massa agora Com Como fermento Exatamente Vamos lá então Não Vamos fazer assim A hora que terminar o programa Vamos fazer isso Porque senão eles vão ter que interromper aqui Pastor Aí vai corre Já começou a cair a audiência Então Assim que encerrar o programa Você faz isso Mas se cair a audiência Por causa disso É audiência É verdade É verdade Então você que está ouvindo aí Enquanto isso eu vou lendo as participações Enquanto você vai mandando aí a mensagem A Duda disse Sim, vou ter que sair daí Mas vai Envia lá uma mensagem de WhatsApp Envia essa mensagem Dizendo Convidando essa pessoa Para estar conosco amanhã Na Avenida Farrapos Número 312 Um culto Com certeza Vai ser um culto de milagres Os cultos de ceia Pastor aqui na sede Tem sido cultos que Eu saio de uma maneira totalmente Renovada Teve um dos cultos Pastor Que enquanto as irmãs Estavam louvando Depois da palavra Estavam louvando Pastor eu senti O céu aberto Glória a Deus Eu sei que com os olhos fechados Eu vi assim Como se fosse tudo Branco, 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 branco Parecia que tinha um monte de anjos Assim Com certeza tinha né Mas eu digo assim Eu vi E vi uma luz muito forte Não, se te pareceu É porque tinha né Tinha Foi algo muito forte Algo Meu Deus Era uma glória Uma glória Uma glória Uma glória E os cultos Têm sido Tremendos Uma coisa interessante Que eu queria falar Sobre fermento Estou vendo que o tempo Está terminando né Nós temos aí mais Como é que se faz um pão A gente bota o fermento Na massa né E deixa ela destampada Não Se cobre né Como é que vamos cobrir a massa Com oração né Pastor Glória a Deus Com oração Então Você é o fermento Vai influenciar uma massa A massa Cubra essa massa Com a oração E espera E jejum De preferência Fica esperando Fica esperando Cobrindo com a oração E esperando Que logo A massa vai estar pronta É Tu vai vendo a massa crescer E que coisa linda é Quando tu vê Uma pessoa que tu ganhou Para Jesus Dando frutos Meu Deus O teu fruto Permanecendo E dando frutos Tem o Marcos Leonardo Que é um jovem Aqui da sede O jovem Marcos Eu chegava na casa Da mãe dele Ele se escondia na área Para tomar chimarrão Acho que não é mais Importante eu falar Aqui dele né E ele É coisa boa Tem que falar Não é coisa boa Ele andava de bermuda Sem camisa Enfim A família Estava toda desviada Só estava Mirian Irmã Mirian na igreja E a gente começou A acompanhar aquela família Acompanhar Eu, irmão Estevam Irmão Júnior Enfim E Deus foi fazendo Uma obra na vida dele E aí teve um culto Quando fechou todas as igrejas Aqui na sede Não tinha culto E aí tinha um culto Lá na Leopoldina Ainda não tinham fechado Lá na Leopoldina E eu disse Vamos E ele Ah Vamos Vamos A gente levou ele lá no culto E lá no culto O irmão Vinícius Lazare pregou Vinícius E lá ele aceitou Jesus Pastor Naquele dia O Marcos Leonardo Porque não adianta Tu tem que Tu vai ser colocado na massa E tu vai ter que ficar ali Influenciando aquela massa Influenciando Até tu ver aquela massa crescer Com certeza Tu não pode simplesmente Deu Sim Tem alguns que tu vai Que no início Quando tu falar Quando tu chegar Te aproximar Tu falar Jesus Naquele momento Tu já vai Tu já vai ver o crescimento ali Tu já vai ver o fruto Do teu trabalho Mas tem umas Que vai demorar um pouquinho mais Que daí tu vai ter que Investir naquilo ali Tem que cobrir com oração E esperar E ter a certeza De que está no centro Da vontade de Deus E Deus vai te dirigir Deus vai te dar aquela pessoa Que tu tem que cuidar Deus vai te dar aquela pessoa Que tu tem que ajudar Deus vai colocar aquela pessoa No teu caminho Pra te É fazer A Bíblia diz que nós temos Que ir fazer discípulos O que é fazer um discípulo Pastor? O que é fazer discípulo? A palavra discípulo É aquele que aprende Fazer discípulo É ensiná-lo Ensinar através Todas as coisas Através do teu testemunho Puxa Ah, eu não sei ensinar Eu não sou Não sei Então puxa pro culto Sim Ensina com testemunho Ensina o que pode ensinar A tua capacidade De acordo com a tua força Perfeito É isso aí Eu vou deixar o senhor falar Mais um pouquinho Senão eu fico falando Não Tem mais 13 minutinhos Então a minha recomendação Já partindo pra parte final A minha recomendação É que Você se apresente Para Deus Para ser esse ferimento É entenda Que você deve sofrer Um processo Uma transformação Que pode ser rigorosa Pode ser demorosa Pode ser lenta Ou rápida Enfim Conforme Você vai se posicionando Diante de Deus E depois Tente ser Um influencer Tente ser Um influenciador Né Veja o que que tu tem Para influenciar Né E vai Influencia Uma massa Influencia Uma massa Como nós estamos conversando Aqui segundo O que a palavra de Deus diz E a prática também De fazer um pão Né Num comparativo Com Com a aplicação prática Da palavra de Deus Influencia Uma massa Cobre Com Com oração Fica esperando Até que a massa Então cresça Né E você possa ver Então os frutos Da tua própria Influencia Como Fermento Né Eu lembrei Do pastor Humberto Um dia Ele falou Num devocional Sobre a questão De fazer pão Quando é que o pão Tá bom? Quando ele não gruda Em mais nada Sim As donas de casa Os irmãos Que sabem fazer pão Né O pão A massa do pão Tá pronta Tá boa Quando ela não gruda Em mais nada Sim Quando a gente Não tá mais grudando Em nada Do mundo Quando aquela massa Não gruda mais em nada Tá boa Sim Tá prontinha a massa Com certeza Mas infelizmente Alguns querem Querem Ser esse fermento Não estando pronto Quando eu voltei pra Jesus Eu voltei pra Jesus Em torno de 20 21 anos Assim Que eu tinha de idade Né Hoje eu tenho Fazer 63 Eu trabalhava Com Dois crentes Trabalhava na CE Então A nossa equipe Era de 4 3 e 6 Pessoas Eu trabalhava Com dois crentes E um ficava quieto Assim Um dia todo quieto E o outro Passava o dia todo Me falando Jesus Mas falava De loteria esportiva De Grêmio De Inter De toda aquela coisa Que tinha no mundo E como Eu já era filho De pastor Sou neto De crente Sabia o que era ser um crente Então aquele ali Não dava importância pra ele Eu sabia que ele não era Não era bom E o outro Que não falava nada No dia que eu fui Tentar suicídio Que eu fui me atirar De uma janela Lá do prédio da CE Ele parou E me influenciou Com uma palavra Ele disse O que que tu vai fazer? Eu disse Eu vou me atirar daqui Vou me matar Tá vendo? Tô abrindo a janela Pra me atirar E ele disse Mas Carlos Eu conheço Jesus E Jesus se liberta Isso era um sábado De manhã Às dez da manhã Às oito e meia da noite Estava liberto Transformado Pelo poder de Deus Nunca me incomodei ninguém Isso é o que Deus faz Sim Mas o fermento Que me influenciou Era bom Não foi aquele fermento O que tentava influenciar Era ruim Então Nós estávamos trabalhando Há dois anos juntos E naquela época Jogava futebol Usava droga Essas coisas todas Do mundo Do meu mundo da época Era a droga daquela época Aquele fermento ruim Não conseguia me influenciar Agora o fermento bom Na hora que ele Foi requisitado por Deus Agiu Estou aí Hoje Faz quarenta anos Servindo a Deus agora Com aquilo que eu posso fazer E a maninha feliz da vida E a maninha feliz Estamos juntos há quarenta e um anos A maninha é demais Estamos juntos há quarenta e um anos E graças a Deus Que o fermento Me influenciou a minha massa Glória a Jesus O pastor entrou aqui no chat conosco O irmão Mauro César Batista Conhece o irmão Mauro? O presbítero Mauro Glória a Deus Espaço Senhor a todos Glorifico a Deus Pela vida do pastor Carlos Alberto Pois com ele Aprendemos muito Da palavra do Senhor Aria Cachoeirinha Irmão André Ricardo Querido Irmão André Esposo da irmã Franciana Ele devia a mão Também aqui Irmã Vitória Trish Lá de Gravataí Ela diz assim Tudo bem com vocês hoje? Tudo bem comigo? Tudo bem pastor Carlos? Tudo bem Comigo está excelente Glória a Deus Ela pede oração por ela Porque ela está orando muito Para Deus me batizar com o Espírito Santo Falar em línguas estranhas Todos os dias da minha vida Em nome de Jesus Amém Pastor Carlos Alberto Deus vai batizar ela Ele dizia pastor Paulo Roberto A irmã Dara Camargo Também conosco Irmã Ana Pujol Irmão Ari Viana Irmã Tainá Lopes Ela quer ver o vídeo Quem tiver o meu contato Entra em contato comigo aí Que eu envio esse vídeo Quem não tiver o meu contato Tem o número aí 981 16 4162 Será que já ligaram para alguém? Quem já mandou aí Quem já mandou Pode ligar E a Valkyria Será que mandou uma mensagem para alguém? Mandou uma mensagem para alguém Valkyria Valkyria Manda uma mensagem Valkyria Para qualquer pessoa Usa a espada do Golias Para tirar a cabeça do Golias Aí ó Irmã Camila Leonel Ela diz assim Uma vez a minha vizinha me perguntou Se eu e meu marido não brigamos Porque ela não ouvia nada Glória a Deus Glória a Deus Aqui ó A irmã Simone Alves Irmã Simone Esposa do irmão Eduardo Simone Esposa do Eduardo Sim Acho que eles não estão mais em Cachoeirinha Não, não Já faz bastante tempo Eles estão em Joinville Em Joinville Isso eu sempre esqueço Irmão Jean Felipe também Lá de Cachoeirinha Lá de Cachoeirinha A irmã Betsy Rivera De Puerto Rico Glória a Jesus Irmã Caroline Severo Ela disse que ela vai Ela vai fazer isso A irmã Beatriz Lá da Argentina Também Irmão João Ali de Da área norte Irmão José Lenz De Santiago Irmão Richard Farias De Capão da Canoa Irmã Loreni Rodrigues Conosco também Que benção Que benção Bastante gente Irmão Junior E a Réus Lá de Araranguá Balneário Arroio de Silva Santa Catarina Conosco Nós temos aí Mais seis minutinhos Você que está Ouvindo a programação Compartilha essa programação Com os teus contatos Lista de transmissão Influencie Influencie Eu acho incrível Que as pessoas Compartilham Tantas coisas Exatamente Mas aí tu pede Para compartilhar Um link Por exemplo De um programa Não compartilha Exatamente Eu digo assim Coloca no status Coloca no seu status Não coloca no status E é interessante Falando sobre isso É tanto Tanto fake Tanto fake Coisa terrível Eu estou aqui Não aguento mais De tanto receber Mensagem Que Às vezes até me causa Assim uma alegria Pensando que é verdade Quando A questão de um minuto Depois já sei que é mentira Aí nós estamos Trabalhando para quem? Para o pai da mentira Então vamos Influenciar com a verdade Nós temos um canhão Na nossa mão aí Um canhão Imagina só Nós O senhor está aí Eu estou aqui Nós não estamos lá Em Santa Catarina Mas isso aqui Está chegando lá Em Santa Catarina Lá em Camacuã Por exemplo O irmão Gideão Que entrou agora Não sei se ele entrou agora Se não entrou agora Mas se entrou agora Nós falamos antes Irmão Gideão Para pegar o celular E mandar uma mensagem Para alguém Convidando para vir ao culto Sim Mas se você mora fora de Porto Alegre Convida para ir na sua igreja Na sua congregação Manda uma mensagem Assim que terminar o programa Você manda uma mensagem Convidando a pessoa Para ir na sua igreja Dizer assim Vai ser um culto de milagres Deus vai operar Porque em parte Em parte falamos Em parte profetizamos E cada culto A gente não precisa esperar Um culto de ensinamento Para ser o grande culto da igreja Todos os cultos São cultos Que a gente está falando Do culto de amanhã Porque amanhã é um culto de ceia É um culto Que eu particularmente É um dos cultos Que eu mais gosto É o culto de ensinamento Eu estive pregando na vigília Aqui, irmã Thayne Não sei se a senhora estava na vigília Não estava Não estava Não estava Eu preguei sobre o Deus que ouve Que vê Que conhece E que desce Eu estava finalizando a mensagem Dizendo, olha Quando Deus desce Ninguém pode calcular Dimensionar o que ele pode fazer E sabe que nessa vigília Antes de pregar Eu disse, bom, agora Nós vamos pedir para Deus descer Pregar eu prego Agora descer ele que desce E nós Nos humilhamos E Deus Desceu Foi fantástico Eu vi alguns vídeos, pastor Foi fantástico Tinha gente caindo Tinha gente Olha uma coisa Não sei se foi transmitida Irmão Valquíria Não, foi transmitida Então A questão é a seguinte Em qualquer lugar Qualquer igrejinha Seja ela pequenininha ou grande Se Deus habitar ali Se manifestar ali Pode convidar com certeza Convide para a tua capelinha Para o teu ponto de pregação Para o teu culto ali na sala Influenciar e traga as pessoas para ali Deus estando ali Pode acontecer coisas Glória a Deus Bom, vamos deixar então Já tive uma ideia E ir para o próximo programa Pastor Carlos Alberto É O que o senhor acha, pastor? Eu não acho nada Ah, meu Deus do céu Está sempre me dando trabalho Não é? Mas é um prazer para mim Eu gosto muito Pastor, nós amamos lhe ouvir, pastor Nós amamos Tudo é dizer aqui, ó Parte 2 O pessoal gosta de lhe ouvir, pastor Glória a Deus Eu também gosto de ouvir Também, eu agradeço É muito bom ouvir o pastor Graças a Deus A gente tem que aproveitar, né, pastor? Vai que o pastor que Deus pega Se tem alguma coisa para aproveitar Leva o pastor lá para Santa Catarina Para o Paraná Leva lá para outros lugares A gente faz por videoconferência Não tem problema Eu quero aproveitar para convidar Algum vídeo logado Que more perto da Da rua Curitiba 671 Que é a sede de área de Caxeirinha Eu estou sempre pregando ali Nas quarta-feiras Com exceção agora De algumas que eu estarei Junto com os irmãos Num retiro aí Na imersão De obreiros, né Escola de obreiros Primeira escola de obreiros Pretendo estar ali Dentro das minhas possibilidades Mas sempre as quarta-feiras Estou pregando ali É uma benção de Deus Culto de ensino É, culto de ensino Quem for de ônibus Tem um ônibus que passa bem ali na frente O Anair Bem ali na frente Vila Anair Tem uma parada que para Bem na frente da igreja, né Exatamente Bem facinho Pega aqui no centro de Porto Alegre Passa pela SIS Brasil Enfim, é muito bom Aqui, a irmã Elisandra Diz assim, tem ainda o programa Do meio-dia, parte 2 Para falar mais sobre o Espírito Santo Não esqueceram Essa aí, né Foi o último programa que nós fizemos aqui Que programa tremendo Sobre o Espírito de Deus Espírito Santo Mas agora estão me cortando Estão dizendo Tu está pegando o seu Não, na verdade A gente que começou O meu amigo Que começou com esses programas Assim, mais temáticos Eu creio que sim Foi o meu amigo Mas glória a Deus Que bom que a gente está Influenciando para o bem, né Pastor Glória a Deus Benção de Deus Aí eu tenho que cuidar Os meus temas que eu vou trazer De noite para não Tem que ter os dois Glória a Deus Aqui o irmão Paulo Dorneli Diz paz, oração e união Deus abençoe grandemente Sua vida, pastor Primeiro irmão Kleber Brito Conosco Irmão Josué Oliveira Em Santa Catarina Sempre vem vindo Até mesmo para ficar Pastor Josué Aqui o irmão O irmão ali de Esqueci o nome dele Meu Deus Você olha Irmão João Da área norte Ele diz assim É benção Pastor Carlos Roberto Irmão Kleber Brito Ele diz Que palavra na vigília passada A irmã Camila Leonel Também Depois do programa Mudei minha forma De orar pelo batismo Com o Espírito Santo Depois daquele programa Do meio dia Viu, pastor Nós amamos Ler ouvi, pastor Glória a Deus E fala em língua Fala um pouquinho Um minuto, pastor A promessa é para os que creem Então, se você já crê É falar em língua Já tem a promessa Toma posse Eu disse para o irmão Lá o Josias Por que Deus não te batizou Com o Espírito Santo Tem 30 anos de idade Nasceu na igreja Não sei Como não sabe Se é uma promessa E ele não é mentiroso Ele prometeu para ti E eu disse para ele Amanhã Deus vai te batizar Com o Espírito Santo No outro dia Deus batizou O Espírito Santo Ele criou na promessa Ele criou Tomou posse Não é que eu Fiz ele ser batizado Eu só fiz ele crer Que tem uma promessa Para ele É só pegar a promessa Toma posse Uma posse Glória a Deus Pastor, precisamos encerrar Glória a Deus Eu fico alegre De estar junto com vocês Nós também, pastor Ficamos felizes De lhe receber Fazer uma oração Rápida Rápida Para encerrar o programa Senhor nosso Deus Eu quero te louvar Senhor Poder estar aqui Mais uma vez No programa Ombro Amigo Peço a tua bênção Sobre todos Que puderam participar E aqueles que ainda Irão ver e ouvir O que nós comentamos aqui Senhor É no nome de Jesus Que nós oramos Amém Lembrando que agora Encerrando o programa Pega o teu celular E manda o convite Convidando Para a pessoa Estar no programa No próximo culto Culto mais próximo de vocês Se for hoje o culto Convida hoje Amém Se for amanhã Ou de amanhã Quem está aqui na sede Na volta da sede Porto Alegre Convida para vir No culto aqui Na avenida Farrapos 312 Aquele malucia Real Disse assim Venha Pastor Carlos Nos visitar em Araranguá Nosso pastor É o Vandir Medeiros Tem que convidar Fala lá O teu pastor Disse para convidar O pastor Carlos Alberto Que ele vai Amém Glória a Deus Vamos encerrar Então essa programação Muito obrigada Pela audiência de todos Voltamos na quarta-feira Tem programa Ombro Amigo Às 8 da manhã E 18 horas e 30 minutos Vamos encerrar então Com paz Oração E união Deus abençoe a todos Ele é a vida É a verdade É o caminho Ele é a realidade Dos teus lindos sonhos Ele é o Deus Que te livra Da imensa solidão